As atividades presenciais na EMF Senador Salgado Filho estão suspensas a partir desta segunda-feira, 6 de julho. A interrupção dos trabalhos é válida por 15 dias e seguem os protocolos de segurança e saúde adotados pela Secretaria Municipal da Educação. Entre as atividades suspensas e adiadas estão o atendimento às famílias para entrega de novos materiais domiciliares ou devolução de atividades para correção, entrega de kits de alimentação e a própria correção das remessas 1, 2 e 3 por parte dos professores. Queridos alunos, empresários das famílias, comunidade da Piratini e da Escola Senador, através da Ordem do Serviço nº 7 de 2020, a Secretaria da Educação determina que nós, enquanto servidores das escolas municipais, ficamos em nossas residências fazendo as atividades em forma home office, em casa. Então, nós não estaremos com a escola aberta nos próximos 15 dias. Estaremos em reunião, em planejamento, em atendimento, mas em casa, cada um se cuidando de forma isolada, prevendo então que nos próximos 15 dias nós não tenhamos atendimento presencial na escola. Qualquer dúvida, entre em contato por e-mail, por WhatsApp. Qualquer situação de dúvida quanto ao conteúdo, entre em contato com os professores, por e-mail, rede social, por WhatsApp, enfim. E nós tínhamos duas datas agendadas, uma para o dia 15, entrega de alimentos, e outra para o dia 20, que era a devolução dessa quarta remessa e os cadernos retornar para casa. Essas duas datas vão ser trocadas, ser prorrogadas para uma outra data. O quanto antes possível a gente souber, a gente avisa. Mas fiquem tranquilos, se cuidem, mantenham o distanciamento, usem a máscara, lavem as mãos, né? E vamos cuidar de quem a gente ama e de nós. Meu abraço fraterno em nome de toda a equipe e que o mais breve possível a gente possa se encontrar. No período de suspensão das atividades, os atendimentos podem ser solicitados por WhatsApp, no telefone 54-3286-4201. De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Os pais que não conseguiram retirar os materiais domiciliares no dia 1º de julho podem acessar os arquivos no site da escola, o www.senador.educacaongramado.com.br e clicar no banner Novas Atividades Pedagógicas, quarta remessa, julho. Os alunos que tiverem dúvidas sobre como realizar os novos exercícios devem entrar em contato com seus professores a partir da lista de contatos disponibilizada anteriormente e também no site da instituição. Legenda Adriana Zanotto